Vamos começar com duas, coletivo e indivíduo, porque na verdade escolhemos essas duas mas sempre em diálogo uma com a outra e acho que esse diálogo na verdade entre essas duas palavras é parte da tensão fundamental de que nós partimos para o espetáculo e para o quarto só para si. Sim, é uma tensão que existe mesmo na fundação deste coletivo de trabalho, ele não responde a uma ideia tradicional de companhia, estou a falar da Silent Party, é um coletivo em que nos usamos umas às outras e nos vamos juntando para fazer trabalhos, não sempre em colaboração conjunta, este na verdade é o primeiro espetáculo que fazemos e que é assinado pelas quatro pessoas do coletivo. Certo, ou seja, a partir do momento em que nós começamos a perceber que esta é uma estrutura onde nós, a premissa inicial e a premissa fundamental para a qual nós continuamos a trabalhar juntas é termos um espaço agora sim já burocrático também, em que nós podemos pôr em prática às nossas ideias individuais e convocar as outras pessoas do coletivo da forma que nós formos precisando dentro de cada necessidade específica de cada projeto que vamos fazendo e tendo em conta que isso é a forma que descreve também a forma como nós organizamos os nossos processos de trabalho. Quisemos trazer também para aqui, para um quarto só para si, este tipo de pensamentos ligando, e agora sim passando a outra palavra-chave também do nosso espetáculo, a questão da arquitetura, que tem a ver com a relação com os edifícios. Sim, em projetos, em espetáculos anteriores, aliás, já tínhamos feito, já tínhamos tido esse diálogo das linguagens do teatro com outras áreas, no caso de um espetáculo que é uma fala que fizemos aqui no Campo Alegre com um podcast, mas também com linguagens do museu e da festa também. Esta vez fez-nos sentido dialogar com a área da arquitetura, também um pouco incentivados, não necessariamente incentivados, mas porque as nossas conversas, até mesmo a partir do texto da Virgínia Wolfe, que dá título a este espetáculo, apesar de o espetáculo não ser uma... A partir do texto da Virgínia Wolfe. Mas da ideia que ela traz, desta reivindicação de um quarto que, só para ela, mas para todas, e é esta atenção que também está nesse diálogo entre coletivo e indivíduo, uma coisa que queremos para nós, mas que queremos simultaneamente para uma comunidade.